Olá pessoal pequeno tutorial de utilização do Manifold Testo 557 versão atual já contém nele bluetooth o software você pode baixar para o seu smartphone direto da app store né funciona tanto em ios quanto em android tá esse software ele já possui o dispositivo bluetooth internamente dele já integrado ele é ativado então você pode utilizar com este software então pessoal aqui tem um lado da sonda não vou desenrolar por não ter necessidade da sonda sub resfriamento e também desse mesmo lado para teste de estanqueidade com compensação de temperatura do lado de cá você tem o plug da sonda para superaquecimento esse aparelho conta já com um sensor interno para temperatura ambiente já faz parte do equipamento aqui em cima se você for fazer vácuo vem a sonda sensor de vácuo piranha e uma sonda externa que já conta com o sonador de válvula schrader para você tá ligando na máquina né lá na na válvula de serviço da máquina tá você vai pro lugar direto caso caso essa máquina tenha dois ou mais plug né você tá no outro plug no caso tivesse outro plug né para você plugar bomba de vácuo plugar mangueira está conectando aqui a mangueira manifold enfim essa sonda você pode plugar aqui na máquina como eu falei ele já tem o acionador da válvula schrader né desse lado aqui lá tem a válvula schrader o pino né e você pluga para isso aí então tem essa essa forma de você usar e tem a forma de você plugar ela aqui no próprio manifold e assim está fazendo também o vácuo bom então essa é a sonda de vácuo lembrando que antes de você ligar o equipamento é bom você deixar as ondas que você for utilizar no processo já conectadas o equipamento já para reconhecer essas sondas tá então aqui ó não tem como errar que só encaixa de uma maneira né tem aqui o formato do do plug já certinho é tipo din né sistema din plugou 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 e plugou então tá aqui as sondas as três sondas que acompanha o equipamento tá que você adquirir é bom primeiramente coloca as baterias né você usa quatro baterias já vem um jogo de quatro baterias com ele tá aqui o gancho de fixação um gancho que gira né pra 360 graus você acomodar o equipamento facilmente aqui uma trava pro gancho para não ficar se soltando tá botou a bateria você vai ligar é só dar um toque aqui ok quando você ligar a primeira vez ele vai te mostrar versão do software tá quando você ligar a primeira vez ele vai iniciar assim ó piscando para você começar a configurar notem que tá piscando o c né de celsius é o formato de temperatura né padrão de temperatura você pode pressionar aqui escolher fahrenheit mas o brasil usamos céus e aperta 7 novamente ele vai te mostrar formato psi ou kpa que é o tipo de pressão de medição de pressão né parâmetro e como nós aqui no brasil utilizamos psi mas ele tem as outras opções para você caso você queira tá apertou de novo ele vai aparecer aqui psig né ele conta com a pressão atmosférica já esse aqui não você não muda né tá já tá fixo no aparelho tá de novo então psi e psig aí você aperta novamente ele vai pra micron né tem a opção aqui tem a opção de micro tem de milibar né torna se não me engano aqui tem também em hg e h2o né hpa pa e micro então são são escalas diferentes né você escolher na europa estados unidos usam outros tipos de escalas também além do micro nós no brasil utilizamos mais o micro tá aí escolher o micro aqui ó pra vácuo né você pode escolher o modo refugeração ou modo bomba de calor né tipo aquecedor de piscina até acondicionado no modo quente né bomba de calor o modo automático no modo automático digamos que o ar condicionado esteja resfriando normalmente num manifold analógico ou até mesmo alguns digitais você tem que ficar atento que se não tiver plugado corretamente você pode estourar um manifold né porque vai inverter a baixa vai se tornar alta e alta vai se tornar baixa pressão né então aqui no modo automático ele mesmo já reconhece o que é né e ele faz a medição sem você precisar tá invertendo mangueira tá mas você não sabe o que vai testar o ideal é que você escolha né o formato correto tá aí você aperta o 7 off auto off auto off nada mais é que desligar automaticamente é depois de alguns minutos sem estar em atividade digamos que você esteja fazendo serviço e deixa ele lá fazendo vácuo fazendo algum tipo de serviço e aí pra economizar bateria ele desliga desliga para não acabar com a sua bateria tá então se você quiser que ele continue com essa opção de desligar sozinho sozinho você deixa no alto ele conta com o manual pessoal uma versão já em português tô só verificando se tem alguma coisa que eu pulei aqui então estou pulando né para seguir a sequência mais certa possível então é isso o auto off conforme eu falei é pra ele desligar automaticamente ou não então se ficar em off não vai ligar automaticamente vai permanecer ligado tá se você colocar em on ele ele permanece ligado por um tempo e depois ele entra em auto off então mudar pra um aqui você acende a luz né o painel luminoso de retro iluminação aqui nessa tecla tá lembrando que quando você ligar equipamento e for utilizar ele antes de utilizar segura apertado aqui até começar a piscar p igual a zero aí você solta ele vai zerar o equipamento muitas vezes você vai usar e vai achar algum dígito aqui né marcando alguma coisa sendo que não tem nada então pra isso é sempre importante que você deixe as válvulas né abertas todas abertas tá aí você segura p igual a zero pra zerar o equipamento pra ele se auto ajustar de acordo a pressão atmosférica nessa tecla do meio tecla r você escolhe o tipo de fluido que você vai usar se eu apertar aqui ela ele apaga todo o display começa a piscar r410 conforme eu vou apertando aqui ele vai mudando fluido você pode deixar aqui na memória que seriam os favoritos até 60 fluidos tá olha só aí você escolhe o que você quer vamos voltar lá para 410 a 9 410 a aí você aperta o r de novo você pode reduzir essa essa esses favoritos aqui o número de que você quiser se você quiser deixar só três fluidos nos favoritos 2 1 10 né limite máximo de 60 você faz tudo isso utilizando o smartphone por aqui você marca depois eu vou mostrar em outro vídeo né você marca o que você quer de fluido e dá ok ele vai transferir o seu money food essa informação tá e fazendo assim a reconfiguração de pra você entender aqui ó mais pra frente então vamos lá aqui tecla mínimo e máximo você apertando aqui vai te mostrar naquele naquela naquele trabalho que você fez qual foi o valor mínimo de pressão e temperatura apertando de novo qual foi o valor máximo de pressão e temperatura o máximo que ele conseguiu atingir para você saber qual a discrepância né entre o mínimo e o máximo né se tem valor discrepante o esc para voltar a tela né caso tenha saído para o menu aqui por exemplo você aperta essa que ele volta tá apertando a tecla modo uma vez ele entra na fase de teste de estanque idade no teste de estanque idade eu tenho outro vídeo mostrando já fazendo né lembra sempre de plugar botar sondas tá para ter a compensação de temperatura o que que você vai fazer você vai deixar fechado aqui né fecha fecha aqui fecha saída de vácuo você vai utilizar essa entrada mais essa aqui você vai plugar na máquina né que você quer pressurizar na linha que seja pressurizar por aqui e aqui você vai colocar o nitrogênio tá aí você coloca o nitrogênio então você coloque lá 300 psi 400 500 psis né colocou colocou aí você vai fechar aqui fechar aqui tirar o nitrogênio aqui vai estar marcando a pressão que você colocou tira o nitrogênio fora tal põe o sininho para lá deixa tudo fechado agora que você vai fazer você vai apertar o r para entrar tá vendo que tem um play e um parar aqui né que iniciar e parar o teste você vai apertar de novo e aqui tem um cronômetro cronômetro tá parado né perto de novo lá ele começa o teste aqui vai te mostrar a pressão atual tá aqui vai te mostrar a pressão aliás a pressão de início né aqui aqui vai te mostrar a pressão de início do teste tiver 300 que você colocou 500 vai estar aqui e aqui a pressão atual digamos que dali uma hora tiver alguma queda de pressão ele vai te mostrar aqui só que essa queda pode ter sido em decorrência da mudança de temperatura climática aqui em cima estando a sonda plugada ele vai te dar o delta p então você deve considerar aqui ó em cima vamos porque tiver 500 psis aqui e aqui tiver marcando 495 você vai pensar não mas mas os cinco ps se aqui tiver marcado menos 5 vazou 5 ps isso então tem vazamento ali se aqui tiver marcando zero mesmo que estiver dando diferença aqui o que importa é este porque este é o valor calculado já compensando a temperatura esses cinco que estaria mostrando como perdido aqui foi perdido na verdade entre aspas ele a pressão mudou porque mudou a temperatura mudou o clima temperatura climática a temperatura do ambiente tá é bem simples e aqui vai correndo o tempo né você viu lá que deu horas de teste da tudo tudo certo funcionou não vazou ou dias que seja aí você vem e aperta aqui de novo ele vai parar o teste parou o teste você pode sair do modo voltar ao modo aqui desculpa mais uma vez apertando né você pode voltar para o modo de de pressão temperatura né o modo de funcionamento modo normal de operação então lá apertou uma vez você entra no teste de estanqueidade aí se você quiser vácuo ele só entra no modo de vácuo com a sonda plugada no manifold tá não se esqueça disso você aperta de novo aí ele vai reconhecer a reconhecendo a sonda e vai estar te mostrando a temperatura ambiente temperatura agora aqui no ambiente tá e aqui os microns né quando entrar em vácuo bomba ligada enfim etc conforme está nos outros vídeos que eu coloquei ele vai te mostrando aqui os microns tá atingir os microns você fecha aqui a válvula da saída para o vácuo né para a bomba de vácuo e pode estar até fechando aqui se tiver algum aberto né que você não esteja usando na hora para não ter vazão de microns né de vazão de vácuo né e é isso assim você vai fazer o teste e funcionamento dele para acionar pessoal o bluetooth deixa eu ver aqui mostrar para vocês é bem fácil acionamento do bluetooth e utilização dele olha só lembrando que você tem que baixar esse software aqui ó um segundinho você tem que baixar esse software que a refrigeration inicial software e você tem que segurar aqui ó o manifold essas duas teclas ela está buscando né não está achando nada buscando porque do manifold está desligado vou segurar essas duas teclas apertadas simultaneamente do lado da bateria ali da marcação de bateria de nível de bateria do lado começou a piscar o bluetooth automaticamente ele já reconhece aqui instantaneamente lá reconheceu aqui parou de buscar e já marcou o teste 557 e a número de série dele tá você escolhe ele ele vai carregar as informações lembra que eu falei do fluido refrigerante você vai escolher aqui ó aperta aqui no cantinho tem essa essa esse menu né apertou menu refrigerante list está em inglês mas é fácil para você entender tem outras línguas aqui por enquanto não está o português mas logo eles devem soltar uma atualização aqui que mude então vou lá lista de refrigerante vai carregar a lista que está no manifold está puxando as informações de lá olha quanto refrigerante já instalado isso aqui é atualizado tá lá número de refrigerante selecionado então tá 60 tem mais aqui ó mais de 60 ele está selecionado 60 então pra vocês verem eu vou baixar aqui um pouco mais pra ficar mais fácil de vocês visualizarem tanto o manifold quanto a tela do celular deixa eu diminuir um pouco o brilho aqui fica mais fácil olha aqui eu vou desmarcar tudo isso ó lá ele estava mostrando um monte né vocês vão ver que eu vou começar a desmarcar aqui ó deixa eu fazer uma coisinha aqui que é mais fácil gente bom lá os demais para baixo eu vou desmarcar é o R12 não uso mais não vou marcar isso aqui não marco o tal esses R125 o R134 a gente usa bastante então vou deixar ele aqui e vou desmarcando todos os outros que eu não uso né R32 R401 A posso até usar né o C não R402 enfim tem todos os fluidos que a gente mais utiliza aqui R410 usa né R416 não então vou apagar tudo isso aqui ó você está apagando dos favoritos lá do manifold só para vocês entenderem então eu desmarquei vários tem vários se você quiser deixar marcado 60 você deixa eu deixei um aqui o R22 vou deixar marcado também então deixamos aqui o primeiro né H2O não sai na verdade H2O ali é necessário para o sistema tá que é a água né para medição em vácuo é considerado como um gás né o R134 2 3 4 5 5 fluidos a gente marcou fez isso tem essa opção aqui ó transfer 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 to instrument então transferir para o instrumento transferir para o manifold vou focar aqui de novo vou apertar aqui para transferir a lista de refrigerante no seu dispositivo será carregada transferida você pode fazer assim um minuto né continue transferência talvez demore alguns minutos por favor não teste o aplicativo então você deixa aqui ó transferindo 2 de 5 3 de 5 tá indo para lá 5 de 5 tá concluindo concluiu aí gente você pode vir aqui em refrigerante de novo deixa eu tem que ir lá pressão temperatura pode ver que ele já tracejou aqui ó já deu alguma diferença aqui aperta R lá ele vai mostrar pra gente 410A que eu deixei né 401A também o 22 o 134A e o H2O tá vendo já atualizou através do software tá carregando aqui tá o que eu mexer aqui no money food ele vai me mostrar aqui tá então apertar a tecla R de novo deixa aí tá e ele voltou pra lá então pode ver aqui informações adicionais texto opa ele vai pro site da texto info ele mostra pra gente versão do software versão de trabalho do software né informações do dispositivo tá a versão do firmware que é aquele que aparece na tela quando a gente liga o nome né texto 557 número de série tá e o status da bateria lá ele mostra pra gente até quantos por cento está a bateria deixa eu dar pra vocês verem agora cinquenta por cento o nível da bateria então fica até fácil de você tá gerenciando se a bateria vai acabar ou não tá voltando aqui pessoal iniciativa gerante linguagem aqui já não tem mais nada pra gente ver conforme eu disse conforme eu mexer no money food ele vai atualizar a tela do celular se eu clicar em modo aqui ele vai passar pra vácuo lá aliás pra teste de estanqueidade ele vai mostrar pra gente aqui teste de estanqueidade se eu clicar aqui de novo aí sim é pra vácuo ele vai mudar aqui de novo tá vendo pra medição de vácuo aqui ele tá mostrando pra gente os microns né que estariam no caso tá ele mostra pra gente que é os 24.5 que está aqui ele mostra pra gente aqui também aqui ele mostra em gráfico o gráfico que começa a correr né conforme o micro vai passando o tempo e os microns vão mudando tá apertando aqui de novo pressão temperatura ele já muda de novo aqui ele mostra pra gente quantos psi que tem no caso está zero não tem nada conectado temperatura do sensor aqui seria a temperatura de evaporação e aqui a temperatura delta desculpa superaquecimento né que é em k delta t o h que seria delta é a diferença o delta define diferença esse triângulo diferença de temperatura over heat temperatura de superaquecimento tá no caso pra cada tipo de sistema tem que ter um valor de superaquecimento um ar inverter por exemplo entre 3 e 11 um convencional com r22 entre 5 e 7 então esse valor que vai ter que estar dando aqui que vai dizer se está bom de fluido ou se precisa adicionar fluido né refrigerante seja 410a ou 404a depende do sistema tá nessa opção a gente tem o mesmo gráfico né que vai mostrando pra gente a oscilação de pressão de temperatura né e aqui a gente tem ele forma de tabela vai mostrando pra gente aqui é tudo que foi ocorrendo né de 2 aqui ó 20 25 06 25 04 2 de 2 em 2 segundos ele atualiza as informações aqui pra gente né quanto que teve de superaquecimento sub-resfriamento enfim todas as informações temperatura de evaporação tudo que precisa saber tá se a gente optar por aqui ar condicionado e refrigeração informação ele fala o que que é né tá em inglês tá ele fala o que significa voltando aqui aqui a gente já tem a opção clicando aqui nesse documento olha só ele vai mudando aqui fator lista se eu clicar nesse nessa opção é pra enviar ele vai querer gerar um documento a partir desses dados coletados de todo toda aquela tabela lembra ele vai gerar um documento documentar toda essa mudança vai documentar o gráfico ele vai documentar a lista de temperatura toda a oscilação que teve e vai gerar você pode enviar você pode gerar já um pdf um excel né também tá pra poder tá enviando isso por e-mail olha lá você escolhe o formato pra que tipo de de aplicativo né ou até rede social que você quer mandar essas informações digamos que eu queira criar um pdf ele me mostra aqui ó informações importantes do contato nome da pessoa da empresa a rua cidade né o tipo do aparelho tá fotos você pode clicar em fotos e adicionar uma imagem né pra ficar documentado que você registrou aquelas informações daquele aparelho naquela determinada hora naquele determinado dia tá e ele pode gerar comentários aqui né se você quiser comentar sobre o ocorrido até 200 caracteres aqui ó e aqui as informações da sua companhia seu nome né o número do nome do técnico enfim vários várias informações aqui que você pode fazer esse documento gerar esse relatório enviar para o seu chefe enviar para sua empresa enviar para o cliente enfim são muito é muito importante essa opção que ele tem você clica em enviar send né clicou aqui você escolhe da mesma forma se vai para o facebook se vai por e-mail se vai para o whatsapp e muitas outras formas de de rede social e de de compartilhamento no caso que você tem aqui tá enfim essas são as funções as principais funções que o aparelho tem né e que você pode tá usando usufruindo dele tá qualquer dúvida você pode estar entrando em contato com a gente perguntando né tem mais vídeos que a gente disponibilizou na internet falando sobre o assunto e é isso tá na dúvida é só perguntar lembre-se a testo sempre tem os melhores equipamentos no melhor preço tá na melhor durabilidade garantia de dois anos existe peças né de reposição vedações enfim tudo aqui a sonda é vendida a parte se quiser é um preço muito bom preço de mercado mesmo né compatível com o mercado nacional bem próximo do de outras marcas aí tá então é bem fácil de usar bem prático como vocês puderam ver aqui no vídeo tá e na dúvida estamos às ordens